E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de Enfuga, publicação da script editora material do Lelis. Ele que foi o desenhista da publicação Popeye, que também saiu aqui no Brasil pela script editora. O Lelis é brasileiro, trabalha também lá para a Europa, produzindo, obviamente, através da sua arte, que é um trabalho diferenciado. E vocês já vão ver aqui do que eu estou falando. Esta é uma publicação que tem um bom acabamento gráfico. A edição realmente está bem bonita. Inclusive, se você abrir a edição aqui, ela vai formar uma imagem maior. E o tamanho da edição, dá para ver que é um material consideravelmente maior do que o formato americano. Então, nós temos aqui uma publicação que conta com capa dura. Esta é a guarda. Tem também aqui o fitilho. O papel é o coucher de boa gramatura. São 104 páginas ao preço de R$ 129,90. Dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição. Aliás, hoje que eu fui puxar os dados técnicos da publicação lá no site da Amazon, estava com 54% de desconto. Até vou colocar na aba comunidade aí, para quem eventualmente se interessar por esse material. Infelizmente, a resenha vai sair depois. Torcer que mantenha este preço a publicação. Nós temos aqui uma HQ muda, sem textos, que saiu simultaneamente com a publicação francesa. Trata-se de uma aventura fantástica. E tudo isso é feito através de uma narrativa em Aquarela do Lelis. E, meus amigos, que narrativa! Não existe exatamente um protagonista dentro da história. Apesar de ter esses dois caras da carrocinha, né? Que vão capturando os cães que vivem nas ruas. Nós teremos também outras fugas, além dessas dos cachorros, né? Que acabam percorrendo toda a cidade, fugindo dos seus captores. E olha como ele faz um trabalho sensacional artisticamente falando. E narrativamente falando também. Tem, na minha opinião, elementos daqueles desenhos, né? Que não tinham falas da década de 40, de 50, com esse traço maravilhoso do Lelis, né? Através da Aquarela. Então, nós vamos ter vários contextos de personagens fugindo dentro dessa cidade. E como ele consegue desenhar toda a arquitetura dessa cidade de uma maneira realmente esplendorosa. Vou mostrar aqui um pouquinho mais pra vocês. Até que a história aqui, aparentemente, tem esse caráter de desenho animado. Ainda que, obviamente, tenha os exageros ali de quedas, de coisas quebrando. Ainda assim, ela se passa dentro dessa cidade. Até que, num determinado momento, nós vamos entrar numa aventura fantástica. Que vai percorrer a literatura mundial. Com vários... Com melhor... Com várias referências a obras consagradas. Desde Mob Dick, a Little Nemo, que saiu recentemente, né? Pela editora Figura, que é um dos principais quadrinhos já feitos. Olha aqui toda a referência a essa biblioteca, né? Vou mostrar aqui mais pra frente, depois que... Olha, eles estão ainda em busca do cão. E como eu disse, existem outras fugas que vão sendo mostradas no decorrer da história. Nós temos aqui, Don Quixote de La Mancha. Entre outras obras literárias, que serão referenciadas dentro dessa história. Aqui, Mob Dick, como eu havia mencionado. Eu gosto dessa colorização mais pálida, que o Lélis apresenta dentro da história. Ela vai trazer, obviamente, um caráter bem interpretativo em diversos pontos desta trama. Mas, basicamente, vai tratar dessa questão da fuga da realidade, com uma grande homenagem às mais diversas obras da literatura e também dos quadrinhos, no caso, de Little Nemo. Ao final, nós temos uma galeria de artes, que também traz, assim, um trabalho artístico de encher os olhos. Olha isso, que legal, muito, muito legal. Em resumo, galera, nós temos aqui um trabalho de alto nível que realmente empolga o leitor. É divertido acompanhar, né? Eles percorrendo toda a cidade, tendo a fuga do cão, entre outras fugas que vão sendo colocadas dentro da história. Mas ela vai trazer, né, esse tom mais interpretativo, que, eventualmente, pode desagradar alguns leitores. Mas, no aspecto artístico, né, essa ideia da fuga, e eles indo parar num universo fantástico, onde a literatura predomina, acabou ganhando bastante a minha atenção. Então, galera, que nota que eu dou para Em Fuga, do Lélis, publicação da Script Editora, eu dou a nota 9. Um quadrinho realmente muito bacana, que tem um ótimo acabamento gráfico. A edição está bem bonita mesmo. Eu acho que poderia ter um maior destaque aqui na lombada, né, do título, Em Fuga. Está meio... bem fininho aqui. Não sei nem se vocês vão conseguir ver. Tem o nome do Lélis aqui também no canto. Poderia ter um destaque maior, né? Até a hora que você põe na prateleira, ficar mais bonito. Mas, de qualquer forma, é uma publicação que eu indico para vocês. Então, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário, caso você tenha lido também esse material, e também o seu like, beleza? Um abraço para todos vocês e fui!